Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e nesse pequeno vídeo aqui eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você a respeito de quando o sonho de Deus renasce. Você é um sonhador? Você tem sonhos na sua vida? Há sonhos em você que talvez você ache que é remoto, longe, distante de você realizar, de você concretizar? A palavra de Deus mostra o caminho. Quando o sonho de Deus renasce na sua vida? Essa é a nossa reflexão nesse vídeo. Você é um sonhador? Você tem sonhos? Deus pode e quer realizar sonhos na sua vida. Em uma ocasião que o povo de Deus que pertencia ao Senhor tinha sido levado escravo, eles estavam na condição de escravo no cativeiro de Babilônia. A saída desse povo de lá, o retorno deles desse cativeiro seria um sonho para eles. E de repente o Senhor Deus realiza esse sonho. O Senhor tira esse povo de lá, debaixo daquele regime de escravidão e os traz de volta para a sua terra. Para eles é um grande sonho que o Senhor Deus está realizando. Essa passagem está registrada aqui no Salmo 126. Aqui no Salmo 126, versículos 1, 2 e 3, está escrito assim. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonhou. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa alegria em cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Aqui nós temos um relato no versículo 1, 2 e 3 do retorno de Israel do cativeiro de Babilônia. A alegria deste povo é tão grande, é tão extraordinária com o retorno deles para Jerusalém. A alegria deles nesse retorno é tão grande que as pessoas ficam admiradas. As nações ficam perplexas, admiradas. Porque para Israel era um grande sonho e as nações veem diante de seus olhos esses sonhos se realizando, esses sonhos se concretizando. Eles começam a declarar os feitos do Senhor entre si. Eles desejavam esta libertação por muitos anos. Quando esta libertação chegou a eles, foi como um grande sonho que foi realizado para eles. Assim é o Senhor conosco. Talvez aquele sonho que você tem há tanto tempo, parece uma coisa remota, algo difícil de se realizar, de se concretizar. De repente, o Senhor Deus vem e realiza, concretiza os sonhos dele na sua vida. Todos nós sonhamos, na nossa infância, quando nós estávamos atravessando a nossa infância, a nossa adolescência, nós carregávamos conosco muitos sonhos. A maior parte das pessoas tem sonhos grandiosos. Na sua fase de adolescência, começa a sonhar e começa a desejar, tem sonhos. A questão toda é que, à medida que o tempo vai passando, o sonho dessas pessoas vai se deparando com adversidades, com problemas, com desafios. E, neste meio, muitas pessoas desistem, desanimam, param de sonhar. Outras sofrem algumas decepções grandes na sua vida. Outras pessoas sofrem uma grande frustração na sua vida. E, por conta disso, elas param de sonhar. Elas deixam de enxergar o futuro para elas. E não somente as frustrações e as decepções que as pessoas vão tendo ao longo das suas vidas, mas também a falta de recursos. Elas concluem que não adianta sonhar. Elas deixam de sonhar, por conta da falta de recursos, da falta de perspectiva. E aí, muitas pessoas abandonam os seus sonhos, abandonam os seus planos pelo caminho. Quantas pessoas, por conta dos reveses da vida, deixaram os seus planos, deixaram os seus projetos pelo caminho. E já não sonham mais. Já não desejam mais. Já não mais acreditam que algo grandioso pode acontecer em suas vidas. Assim como aconteceu aqui com o povo de Israel. Imagine agora Israel, naquela condição de escravo, de repente recebe uma grande libertação. Para eles é como um grande sonho. De repente você pode perguntar assim, será que Deus pode fazer algo grande na minha vida? Esse sonho que eu tenho é uma coisa longe, distante, remota. Será que Deus pode vir até mim e fazer um milagre, realizar esse grande sonho? Pois eu lhe afirmo que isso é possível. Deus não somente pode, mas Ele quer realizar isso na sua vida. Aqui em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 e 12. Olha o que é que está escrito. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Os planos de Deus para a nossa vida são maravilhosos. Os projetos de Deus para a sua vida são incríveis. Ou se acreditar, ou se mergulhar nessa experiência tremenda com a palavra de Deus. Observe de novo aqui o versículo 2 e 3 aqui do Salmo 126. Então a nossa boca se encheu de risa e a nossa língua de cântico. E então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O salmista diz que as suas bocas se encheram de riso e um cântico de alegria brotou em seus lábios. É isso que Deus quer fazer com você. Ele pode, Ele quer fazer isso. Razões pelas quais muitas pessoas deixaram de sonhar. Deixaram de sonhar porque se encontraram por algum momento presas nas suas circunstâncias, nas suas limitações. E elas se prenderam aí e deixaram de vislumbrar o futuro. Só que eu quero lhe dizer, aqui em Gálatas capítulo 3, todo capítulo você pode ler aí na sua casa. A palavra de Deus que o Senhor Jesus quebrou todas as maldições, todas as ataduras, todas as cadeias foram rompidas lá na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, entregando a sua vida por nós, Ele não somente projetou um futuro glorioso para você, mas Ele também rompeu com cadeias, rompeu com limitações. De maneira que você pode voltar a sonhar de novo. Apenas coloque os seus sonhos nas mãos dEle. Coloque os seus sonhos, os seus anseios nas mãos do Senhor Jesus. Confie nele, Ele pode fazer algo extraordinário, algo incrível na sua vida. Coloque os seus sonhos, suas esperanças, suas expectativas nas mãos do Senhor Jesus. Ele pode, Ele quer, Ele deseja inaugurar um novo riso, um belo sorriso no seu rosto. Eu quero deixar aqui uma sugestão de um vídeo aqui, como orar e ser atendido. Vai ficar aqui a sugestão e você pode assistir esse vídeo após esse vídeo aqui. Que o Senhor Deus e Pai possa te abençoar, possa realizar todos os sonhos da sua vida, no nome poderoso de Jesus. Que Deus abençoe e que Deus os guarde. Se essa palavra ajudou você de alguma forma, tocou você, dê aquele like que ajuda muito o canal a promover esse vídeo. De maneira que ele vai chegar a outras pessoas. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acionar esse sininho. Assim você receberá notificação dos novos vídeos que serão colocados aqui no canal. Quero agradecê-lo por estar conosco até agora. Nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.